Receba essa oração. Senhor Deus, nesta oração, temos a certeza que um novo caminho está sendo aberto, para todas as pessoas que estão aqui, com os seus corações dispostos a receber mais de Ti. E é por cada uma dessas vidas que clamamos agora. Alcança, Senhor, com Teu poder, essa pessoa que está aqui, fazendo essa oração. Que o seu coração seja repleto da alegria do céu agora. Vem com o Teu bálsamo e com a Tua presença e envolve com o Teu amor essa pessoa. Tudo aquilo que possa estar inquietando o seu coração neste momento, já está sendo colocado na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus, com Seu poder, te oferece consolo neste momento. Toca agora, Senhor, em cada uma dessas vidas. Que elas sintam neste momento o Teu abraço. E que a partir desta oração, todo sentimento de solidão seja dissipado. Deus reacende em você. A certeza de que Ele está bem perto. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. A senhora é um ponto queoquei um ponto de que exchange a espetácia. A senhora é um ponto que acontece. A senhora é um ponto de que se amemos com a sua vida. A senhora é um ponto de que enfoquei um pouco. A senhora é um ponto que se ame com a sua vida. A senhora é um ponto de que o seu amor.